Tá com dificuldades para encontrar uma lembrancinha especial para presentear alguém? Sabemos que tudo tá caro e temos a solução. O nosso querido Marcelo Dargan ensina um artesanato fácil e muito lindo pra você produzir na sua casa. Quer saber o melhor? Pode até gerar uma renda extra. Vamos acompanhar o passo a passo agora. Lá vamos nós fazer arte com o Dargan! Gente, ele vai ensinar a gente a transformar um espelhinho simples desses bem baratinhos em uma obra. Que eu tô aqui só vendo se vai ser fácil ou difícil esse trabalho. Facile e gastando muito pouco. Muito pouco? Quanto custa um espelhinho desse? Varia muito de onde você compra, mas ele pode custar de R$ 1 a R$ 10. Depende do tamanho e do lugar que você compra. E o resultado é esse, várias propostas feitas com espelho e até mesmo sem o espelho pra que você use como um quadro, né? Como um mural. Exatamente. Ai, que lindo! Vamos lá então, Dargan! E você viu que ele tem um peso gostoso, né? Super! O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei um papelão, peguei um espelhinho e recortei do papelão o tamanho do espelho. Certo! E de um outro eu cortei um pouquinho menor. Pra quê? Pra fazer isso aqui, ó. Ter um encaixe pra eu colocar o espelho. Então meu molde é o espelho? Meu molde é o espelho. Aí eu vou juntar esses dois com cola branca. Qualquer papelão que você use com cola branca, você coloca um plástico e põe um peso em cima. Porque o papelão, ele é absorvente, a cola branca é a base d'água, pode entortar. Espera secar, ele vai ficar, ó. E fica rígido, né? Exatamente. Fica bem firme. E aí que eu tenho um espaço pra colocar o espelhinho. Tá? O que eu vou fazer? Pegar um outro papelão maior e fazer a mesma coisa. Dublar. Colocar dois papelões colados, tá? E aí eu vou recortar o excesso com estilete, deixando uma base pra eu poder fazer a aplicação desse espelhinho. Tomando bastante cuidado. As crianças não mexem com estilete nem com cola quente, tá? E aí eu vou pegar, você vai colar esse aqui e eu vou colar esse aqui. Agora você vai escolher qual é o fundo que você quer desse espelho. Esse. Esse aqui. Ótimo. E aí eu vou escolher um pra combinar com ele. então eu vou pegar o vermelho. Perfeito. Tá bom? Agora você vai passar o derraio segredinho, hein? Você vai colocar aqui e vai alisar daqui, da dobra, pra lá. Pra fora. Então de dentro pra fora. Fazer aqui pra o pessoal poder enxergar ali, ó. Tô escolhendo aqui, ó. Aí você vem com a mão aqui, ó. Ah, pra ir tirando as ruguinhas. Exatamente. Agora é o seguinte. Você tem que tirar o excesso aqui, né? Pra poder ficar certinho. Você vai com muito cuidado, mesmo que ele já seco, e vem fazendo isso aqui com a tesoura. Tem que cortar bem rente, então. Bem rente, mas tomando cuidado pra não cortar o tecido que já tá aplicado. Perfeito. Se eu quiser vender um espelho como esse, por quanto eu posso vender? Olha, é um trabalho que você faz muito rápido e que você gasta muito pouco. Então você pode, por exemplo, quanto eu gastei de material? Gastei R$ 5,00 do espelho, mais R$ 10,00 do tecido. Digamos assim, né? Então você vai ter um gasto aí de R$ 15,00. Mais equipamentinhos e tal, R$ 15,00. Pode vender por R$ 50,00, tranquilo. Uau! É um lucro excelente, então. E você não pagaria R$ 40,00, R$ 50,00? Com certeza. Mas tem que ser muito bem acabado, tem que estar tudo muito bem feito. Então o segredo da pessoa vender não é um produto ser super sofisticado, é de ser bem feito, bem acabado, que a pessoa sinta segurança naquele produto. É o seguinte, a cola quente é muito boa, ela ajuda muito a gente, mas às vezes ela não dá o acabamento bonito. Então eu faço o seguinte, eu passo a cola quente para começar o trabalho, coloco o cordão de pompom aonde eu quero, com uma sobrinha, tá? Certo. E espero secar. A gente queima a mão, tá, gente? Então quando a pessoa não tem muito, muita habilidade, muita prática com a cola quente, deixa colado aqui só o primeiro ponto. E aí vem com uma cola de silicone e faz a aplicação com a cola de silicone. Que não é quente, então é mais segura, né? Exatamente. E dá uma garantia também de refinamento no trabalho, porque ela deixa uma colagem mais fina, sem resquício. E agora para finalizar, vamos unir as duas partes. Exatamente. Agora é o seguinte, eu vou usar cola quente para juntar os dois aqui para ficar mais rápido para a gente. Mas você pode usar também cola branca, passa aqui, coloca um peso em cima e pronto. Nosso espelhinho, ele está aqui? Nosso espelhinho não. O que eu pus? Aqui. Pegar o espelho, encaixo aqui. Logicamente o encaixe vai ser um pouquinho mais difícil, porque tem tecido, tem a pasta manaria. Mas encaixa. Mas encaixa. Encaixamos o espelho na parte menor e agora é só unir esse bloco a parte maior e temos nossa obra de arte. Nossa obra de arte. Coloridíssima, hein, Dargan? Feito a quatro mãos. A quatro mãos. Né? Muito obrigada, Dargan. Eu que agradeço. Adorei. Missão cumprida. Agora nova artesã, Pamela. Está vendo só? Quem sabe. Para conhecer o trabalho do Dargan, viu, Silvio Rezende? Para conhecer o trabalho do Dargan, acesse o canal dele no YouTube, Marcelo Dargan, ou no Instagram, arroba Dargan. Tchau, tchau.